Como é costume, desculpas pela linguagem, porque é uma mistura de pouquinho de português, pouquinho de espanhol e pouquinho de só Deus sabe. A ideia é mostrar para vocês próximos passos em modelagem de nicho, dar uma perspectiva que é um pouquinho mais biológica para complementar a parte que é de computação. Então, a ideia é mostrar para vocês pelo menos onde vai um setor ou muitos setores do campo na parte biológica, ok? A coisa é que esta ferramenta tem começado a ser usada, só dizemos, muito. Isto é o número de publicações cada ano, é cento já. As citas dessas são em milhas. Então, é uma ferramenta que na ecologia, na biogeografia, na biologia em geral, está pegando duro. Está entrando e todo mundo está usando esta ferramenta. Então, como se faz? E isso é parte do problema, porque com muitos usuários e com as ferramentas mais e mais e mais fáceis de usar, estão usando as ferramentas de maneiras que não são ótimas. Então, um exemplo é o Maxent. A gente pode usar OpenModeler, pode usar outras plataformas, mas pelo exemplo, Maxent é ótimo. Tem uma interface muito simples, você simplesmente mexe pontos da ocorrência da espécie, você mexe camadas ambientais, você oprime Run, e sai um arquivo em HTML que compila todo o resultado. Então, nesse sentido, é uma coisa ótima, porque todo é servido para o usuário. Então, vocês vão saber de testes de modelos, o AUC, o Area Under the Curve, é muito comum, muito aceitado. E nesse documento que sai de Maxent, lá sai o AUC. Então, parece tudo ótimo. Também saem estes mapas. E há uma imagem que você pode pegar e usar, interpretar, coisas assim. Mas, tem problemas. E, efetivamente, o problema principal é isto. Ok? Você mexe problemas, saem problemas. E, efetivamente, esta ferramenta e a ideia mais geral de estimar dimensões do nicho ecológico com base em pontos e camadas ambientais, deve ser complexo. Mas, o processo que a gente justo mostrou, não é muito complexo. O programa tem complexidade. Mas, tem que ter algo mais complexo que o que a gente mostrou. Então, quero dar para vocês um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete detalhes. Não são os únicos detalhes. Mas, são sete. Ok? E, espero que vocês vão apreciar que isto é um problema de inferência complexa na computação. Mas, também é um problema complexo de perguntar a pergunta correta e de maneira correta. em um contexto biológico. E, isso vai ser... Vocês vão ver que a gente sempre fala em contra de automatizar. Agora, se de verdade querem automatizar coisas, então, vamos ter que automatizar muitas coisas. E vai ser muito complexo. Mas, vamos ver. Vamos começar com uma leção breve em ecologia e biogeografia. Ok? Então, queremos saber a área de distribuição. Temos alguma região geográfica, que vamos chamar G, que é simplesmente um mundo de interesse. Dentro dessa área, uma espécie tem seus requisitos. Sim? Se colocou um brasileiro no Antártida, Sim? Quanto tempo sobrevive? Sim? Tenho visto como vocês respondem ao inverno daqui, que para a gente é verão perfeito. Ok? Então, tem límites. E para o brasileiro, acho que é como 10 ou 12 grados e já. Fora disso, não sobrevive. É verdade? É verdade. E na ecologia clássica, temos também considerações bióticas. Pode ser uma comida, pode ser um polinizador, pode ser a ausência de um patógeno, várias coisas. Então, essa área de solapamento, em ecologia clássica, é a área onde está a espécie. Sim? G. Evelyn Hutchinson foi o ecólogo que levou isto a desenvolver. Mas os ecólogos não sempre estão vendo toda a vista. Então, temos Alfred Russell Wallace, que originou o estúdio de biogeografia. E Wallace fez um viagem incrível, no mediados de 1800, e ele passou por o que é agora a Indonésia. Ele notou coisas, não pode ver muito bem neste mapa, mas ele notou que quando ele passou de uma isla a outra, a fauna e a flora trocou completamente. E até hoje, isso se chama Wallace's Line. Passa entre Bali e Lombok. E era a primeira vez que os científicos, não é a primeira vez, mas a primeira vez a fundo, que os científicos pensavam, ah, tem límites onde pode estar uma espécie. E Wallace enfocou muito da sua vida nisso. E o fantástico é este livro, Geographical Distribution of Animals. Então, Wallace, voltando ao mundo dos ecólogos, Wallace vai dizer que tem terceiro limitante, que é o acesso. Então, vamos chamar este marco conceptual, BAM. B para biótico, A para abiótico e M para movimento ou mobilidade. Então, esta parte da distribuição potencial está dentro do acesso da espécie e esta parte fica fora. Então, isto é equivalente a outro continente, onde apresentam as mesmas condições, mas a espécie não pode chegar. Então, se querem ler mais disso, isto é uma publicação e vamos dispor a palestra para vocês.